Consideramos quase vulgarmente que a fatura é quase uma demonstração da burocracia, ou seja, tenho que guardar a fatura para depois poder, junto com o comerciante que me vendeu, dar uma maneira de reclamar ou trocar um equipamento que comprei. Portanto, a fatura instituiu-se como algo em papel. Ora, o que hoje em dia trazemos é as pessoas para um mundo digital, naquele em que o facto de termos faturas acumuladas na nossa carteira ou lá em casa, numa gaveta que depois, quando precisamos, não conseguimos encontrar, passa a estar ao alcance do nosso telemóvel em qualquer momento em que estejamos e quando for necessário. Isto entende-se uma simplificação muito grande para o cidadão, mas também para os comerciantes, porque deixam de ter que guardar um conjunto muito alargado de faturas, deixam de ter que imprimir, deixam de ter gastos com a impressão e com os consumíveis que estão adjacentes a todo este processo e, de alguma maneira, também dão um sinal de modernidade, porque junto o cliente mostram que estão num ambiente digital no qual a pessoa faz as suas compras e, automaticamente, a fatura é enviada para o seu e-mail. O que é importante aqui é que, nesta dinâmica, o cidadão, o consumidor, vai ao portal É Portugal, associa-se à fatura sem papel e dá de alguma forma confidencial o e-mailing que quer receber aquelas faturas. E isto não é conhecido por mais ninguém. Ou seja, junto do comerciante, o consumidor não tem que dar uma informação que é absolutamente pessoal, confidencial, não tem, portanto, que dar um e-mail ao conhecimento da empresa que lhe vende um serviço ou um produto, porque ele está associado de uma forma que não é conhecida e, portanto, há aqui um aspecto importante de confidencialidade, há um aspecto importante de proteção de dados e, acima de tudo, o envio dessa informação é encriptada e só mesmo o cidadão, o consumidor, neste caso, é que sabe onde é que essa informação é recebida. Dizer que o sistema está disponível neste momento e estamos agora numa fase de massificação. Essa massificação passa por uma adesão maior dos consumidores, passa também pela adesão daqueles que vendem os serviços, do pequeno comércio, do grande comércio. Passa também porque as empresas de faturação, de alguma maneira, implementem este sistema de uma forma automática para que não haja custos para ninguém neste processo. E, acima de tudo, isto é trazer o digital para o dia-a-dia dos portugueses. E, acima de tudo, isto é trazer o digital para o dia-a-dia dos portugueses.